Para inserir imagens, selecionar, no menu Inserir, a opção Imagem, escolhendo a fonte respectiva. Em seguida, escolher o ficheiro pretendido e ele será colocado na localização corrente do cursor do rato. Para alterar as propriedades da imagem, clicar com o botão direito do rato na imagem e escolher a opção Propriedades da imagem.